Olá, o meu nome é Cláudia e este é o canal A Minha Cama Livres e vim falar-vos de livros que eu acabei de ler de Balzac. Chama-se Eugénia Grandette e foi esta edição que eu li. Eu venho então falar um bocadinho daquilo que eu achei deste romance. É muito bom, muito, muito bom. Este livro conta a história do Sr. Grandette, que é um senhor bastante rico numa província francesa, que é a Samour. Ele é mesmo muito rico, só que é um homem super forreta, egoísta e está sempre com medo de perder um bocadinho da sua riqueza, uma migalha que seja do seu dinheiro. Ele não desperdiça dinheiro com nada. Prefere ver a sua filha, a menina, Eugénia Grandette, a passar frio e a sua mulher, a Sra. Grandette, também. Só que este livro, para além de falar das pessoas egoístas, do egoísmo que é as pessoas em relação ao dinheiro, quanto mais têm, mais querem. Também fala do amor inocente da paixão da menina, Eugénia, pelo seu primo Carlos. Então, Eugénia é disputada por alguns homens por causa da sua riqueza, não é? Ela ainda não se casou, vai fazer o seu aniversário. O pai dá uma pequena festa, convidando apenas as pessoas essenciais para ele. Então, nessa festa, nesse dia, aparece Carlos com uma carta do seu irmão, do irmão do Sr. Grandette. Então, Carlos entrega a carta e o Sr. Grandette vai ler a carta para um canto perto da lareira, enquanto a menina fica embabecida a olhar para o seu primo Carlos, que é lindo, belo, rico e formoso e tudo mais. Carlos, sim, é um menino rico, mimado, o menino do papá e vem lá com os seus ticos de rico e acha que a sua prima, Eugénia, é uma rapariga pobre que vive em péssimas condições. Nessa noite, tudo vai mudar para esta família, para a menina Eugénia, para o Sr. Grandette e, claro, para a Sra. Grandette. Este livro também tem uma personagem super interessante, que é a empregada que cuida da casa há muitos, muitos anos e é amiga da família e, apesar de ser maltratada pelo Sr. Grandette, também continua ali naqueles serviços porque foi o único que destineu a mão quando ela precisava. Nanon vai ser a senhora cúmplice, o homem amigo da Eugénia. Vai haver muita coisa a acontecer neste livro, a história está sempre a correr, está sempre a acontecer alguma coisa, não há momentos chatos nesta história, eu pelo menos não achei. Foi uma história deliciosa, eu adorei a forma como Balzac escreve e como dá vontade de saber o que vai acontecer. Posso dizer-vos que o final é surpreendente. Adorei, adorei, adorei o final. Fiquei muito satisfeita com a personagem de Eugénia, que se revelou um bom personagem. Ela irritava-me, incomodava-me um bocadinho a forma dela, mas depois revelou-se e eu fiquei rendida a ela, a Eugénia. O tio de Carlos, o Sr. Grandette, é talvez o personagem mais odioso que eu já conheci. Ele é realmente egoísta, forreta, estúpido e irritante. É um homem sem amor. Amor. Só pensa em dinheiro. E eu detestei este senhor. Detestei. Mas foi curioso conhecer. Talvez seja a personagem mais odiosa que eu tenha encontrado num livro. Por isso, é bom. É bom a gente encontrar, assim, personagens que nos marcam. E ele marcou-me, com certeza. Balzac, para além de contar a história, tem vários reflexos sobre a condição humana, as pessoas, as atitudes das pessoas, o amor, a ganância. E eu adorei, adorei, adorei a forma como ele faz um pouco de filosofia entre o romance. Então, é uma leitura que eu recomendo, que eu gostei e acho que qualquer pessoa vai gostar. Depois deste livro, eu decidi continuar a ler a minha coleçãozinha dos livros que eu comprei na Feira de Antiguidades e que eu já comecei a ler este livro de Gogol. Gogol. Taras Bulba. Taras Bulba. Já vou na página 41 e estou a gostar muito, muito, muito. Acho que este livro vai ser uma surpresa. Estou mesmo a gostar. Mas, Nicholas Google. Nunca tinha lido. Estou agora a conhecer. E este, com certeza, vão ver no próximo vídeo. Portanto, era isto que eu vim a falar-vos. Era isto que eu vim a vos mostrar. Um beijinho e boas leituras. Um beijo. Um beijo. Obrigado.